Se você sobreviveu ao boneco fofão dos anos 80, senta aí pra gente relembrar 100 brinquedos dessa época tão distante. Ai, gente, vocês me contem aí nos comentários que eu nem lembro, porque eu sou muito jovem. Senha, He-Man, boneca chuquinha, xirra, flores dançantes, caixa registradora, NES, minigame, Yo-Yo, estrelinha mágica da Mônica, Fluffy, boneca feijãozinho, super trunfo, Quem Me Quer, futebol de botão Gulliver, mão biônica, menina flor, boneca bolinha de sabão, ursinhos carinhosos, kit alquimia, super massa, pinos mágicos, boca rica, traço mágico, caicai balão, falcon, langolango, pogobol, ambulância do doutor Saratudo, fofão, jogo da pescaria, mola, boneca da xuxa, Murphy geleca, senhor cabeça de batata, aqua play, pega vareta, vai vem, moranguinho, casa da Barbie, cachimbo pirulito, vire a mesa, pense bem, meu querido pônei, ferrorama da estrela, trata dentes, comandos em ação, cubo mágico, pula macaco, neb, operação, cara a cara, carro do Batman, mini garrafinhos da Coca-Cola, piscina borbulhante da Barbie, gênios, bogs, cama de gato, tapa certo, baby xuxa, Disney molde, pulo elástico, bolinha de sabão, cachorro sniff, bebê repolhinho, boneca da Angélica, calói ceci, monarque, monstro bol, popols, amoeba, suzi, kit frit, lupa atinadora, agarradinho, hipopótamo faminto, playmobil, cara maluca, maquininha de escrever, super máquina, Barbie face, boneco do alf, bate bate, mega drive, turning turbo dashboard, geloucos, lousa mágica, pula pirata, atari, fliperama, lego, microfone da xuxa, cabeça de grama, meu primeiro gradiente, mini piano, fofolete, pega peixe, Arthur, futuro engenheiro. E aí, gostou da nossa lista? Esquecemos de algum? Aproveita pra se inscrever no canal, tem vídeo novo toda semana. Deixa seu like então e compartilha esse vídeo que tá pura nostalgia.